7 de julho de 2021, paciente pós-Covid. Em maio de 2021, a paciente após vacinação, iniciou com sintomas de dor no corpo, quais foram progredindo. Ela então, ao procurar no serviço de saúde, foi realizada então uma tomografia computadorizada. E, enfim, após inúmeras indecisões, foi fechado o quadro de Covid. A paciente foi internada, entubada, tracostomizada, a qual permaneceu internada por aproximadamente 45 dias, recebendo a sua alta hospitalar em 27 de junho. Hoje, completando 10 dias pós-alta. A paciente vem deambulando somente com o auxílio dos seus cuidadores, familiares, e evolui com uma sensação de fraqueza generalizada, sem sinais neurológicos. Na última semana, vem evoluindo com uma melhora lenta, mais progressiva do seu quadro clínico, com uma boa função respiratória e gastrointestinal. A sua queixa principal, atualmente, é o cansaço, essa fraqueza generalizada, com uma dificuldade para a deambulação, ou seja, para a marcha. Então, ela se encontra, de certa forma, limitada para a locomoção, para as suas atividades sozinhas em casa, sentar, levantar de uma cadeira, subir, descer a escada, e o banho também tomando, sentada, porque não tem condições ainda de tomar banho em pé sozinha. Vou pedir para, com o auxílio da acompanhante, a gente vai caminhar até ali embaixo, vai voltar, tá? Vem no ritmo de vocês. Do jeitinho que a senhora vem caminhando. E no ritmo da senhora. A paciente, ela vem deambulando sem dispositivo auxiliar para a marcha, somente com o auxílio de um acompanhante ou de um familiar. Pode voltar, por favor? Para caminhar, a senhora sente alguma dificuldade ou não? Sente mais uma fraqueza nas pernas? Uma fraqueza nas pernas. Ok. Aí pode se sentar, tá? Hoje, então, dia 7 de julho de 2021, 10 dias pós-auto hospitalar. Tchau. Obrigado. Estica devagar e volta devagar. Estica devagar e volta devagar. Estica devagar e volta devagar. Descansou? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai descansar, Ju. Trocou de perna. Descansa. Tudo bem? Mais uma vez, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é a última, Ju. Pode ir, Ju. Puxa, puxa e volta. Por isso que eu falei no modo. Vai ficar assim, ó. Deixa a bolachinha. Tem que pegar o sim, né? Mas ele é bom. Vai de barra. Hum, pode ir. Tá todo mundo bem. Vai de barra. 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 9 de agosto 2021, nona sessão de fisioterapia, pode vir por favor, falta mais os bracinhos lá, isso, excelente, pode ir até lá na frente, e pode voltar, isso, solta bem os braços, esse é o padrão de marcha que você tem que assumir, caminhando livre, leve e solta, pode dar um soquinho aqui, muito bem Josi. Tchau. Tchau.